e olha gente que bebezinho mais lindo olha como esse bichinho é doce olha olha que gostoso ó essa é uma patinha essa olheirinha olheirinha parece uma coisinha de papel né todo fofinho olha eu faço essa carinha mais linda olha que lindão mais lindo tem isso daqui essa barriguinha olha olha como esse é macio ainda mais esse bicho que tá gordinho demais né ai que coisa mais linda você viu hein olha aqui olha olha que isso olha olha pra isso gente olha olha o quanto esse bicho oferece perigo olha só sabe lamber e agradecer o carinho vamos pegar o rabão dele olha o rabão humm olha que delícia olha que bicho rabão né ai fu né meu bebezão olha que coisinha mais linda olha que fu mais lindo olha um fuzinho que ele faz ó ele pode deitar mexer nele ele é muito dócil né meu bebê humm é muito dócil né hein é muito dócil né hein olha essa mundinha aqui ó lambe lambe todo fofo dele ó agradece todo carinho desse mundo né ai que lindo ai que coisinha mais linda e aí